O ZEUS está um pouco agitado, mas ele está pronto para começar a fazer, juntamente com a Guarda de Segurança de Itapema. Então, era o nosso objetivo, né, Major? Instituir o K9 no município de Itapema e hoje, então, apresentar o ZEUS. E o Major Rodrigues vai contar, vai explicar para vocês qual é a função do ZEUS, juntamente com a nossa Guarda Municipal, no município de Itapema. Lá em Itapema, estou aqui com a prefeitura hoje, nos apresentando o nosso cão de guarda e de falo, que é o cão ZEUS. Nós temos aqui os dois guardas que vão fazer a condução dos cães, né, o guarda Moretti e o guarda Prousti. A princípio, nós começamos com um cão, que é o ZEUS, e estamos já pleiteando um outro cachorro, que vai ser uma doação da Guarda de Guarda Nova. Assim que a gente conseguir essa doação, nós temos dois cães, então, para fazer a segurança aqui da nossa cidade. Esse cão, ele vai, então, fazer par, a nossa base vai ser na rodoviária também. Então, qual é o intuito principal? Chegou um ônibus ali, o nosso guarda vai lá, vai passar no ônibus para ver se chegou algum tipo de droga em Itapema. Segundo ponto, maconheiros que vêm aqui incomodar o calçadão, né, o nosso ZEUS vai estar de olho, vai estar aparecendo. Mais um momento da Secretaria de Segurança Pública. E vocês que encontrarem, podem filmar. Ele é feito pelo nome de ZEUS. Tchau, tchau, tchau.